Opa, torcedor tricolor! Tudo bem com você? Sou o Thiago Ferreira e você está aqui no Hora do Flu. Nesse vídeo aqui nós temos as últimas informações sobre o Arias, rapaz. E ó, se você está querendo realmente o jogador no Fluminense, é bem boa as informações. Nós vamos conversar aqui, tá bom? Tem atualizações sobre a vinda do jogador para o Fluminense. Galera, e também tem jogador que vai desfalcar o Fluminense, rapaz. É, pelo amor de Deus, né? Essas coisas acontecem, né? Foi diagnosticado com Covid, eu já te falo quem é para a gente conversar direitinho aqui, tá? Mas antes, quero te fazer um convite. Hoje, às 9h30, nós vamos estar com live aqui, rapaz, no canal Hora do Flu. Vamos ter o Paulo Brito, do Netflu, tá bom? Vai estar aqui com a gente, junto com o Guga, do Fluzudo. E também o nosso amigo, Luiz Cláudio, vai estar falando de Fluminense aqui. Então, às 9h30, eu espero você. Vem comigo? Vem comigo? Então, beleza, galera. Já deixou teu like aí? Já se inscreveu? Ah, claro que já, rapaz. Eu já faço isso direto. Então, muito obrigado, tá? Você é top demais. Primeiro, vamos falar sobre esse jogador que desfalca o Fluminense. Bom, é verdade que as coisas para Raul Bobadilha no Flu não vêm dando certo mesmo, né? O jogador vem tendo aí muitas dificuldades para ter uma sequência, né? Quando estava disponível, a gente sabe que não teve muitas chances, né? Quando Raul Bobadilha começou a mostrar ali as suas valias, teve uma lesão na panturrilha e ficou fora. O jogador estava aí previsto para retornar contra o Serro Portenho. Isso mesmo. No próximo jogo, ele estaria à disposição. Mas, segundo o Fluminense, ele foi diagnosticado com Covid, rapaz. Então, já está em isolamento e vamos ficar aí um bom tempo sem ver Raul Marcelo Bobadilha, né? Rapaz, olha, eu vou te falar. Eu já vi jogador azarado, mas o Bobadilha é impressionante, cara. É impressionante. Ficou fora por causa de uma lesão e agora está fora também por causa da Covid. Coloca nos comentários o que você acha disso tudo. Eu, particularmente, acho que o Bobadilha tem muito para ajudar ainda o Fluminense, né? Ele tem as características de ser um bom atacante, mas aí não teve sequência, está se machucando, agora está com Covid. Não sei não como é que vai ficar essa renovação do Bobadilha, não. Então, talvez não role, né? Se o jogador, pelo menos, não demonstrar nada ou não conseguir entrar aí nesse time. Agora, sei que você quer saber é dele, sobre o John Arias, né? Aí, foi noticiado pelo sentimento tricolor exclusivo dele lá e vai dizer o seguinte. Nós temos novas informações sobre a vinda do colombiano, né? Bom, eu me surpreendi porque eu vi muita gente querendo o John Arias, achando que seria um excelente reforço. E vi muita gente também, ah, Thiago, pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que lá. Bom, é engraçado, né? A gente vive um momento na torcida do Fluminense que é sempre uns vão amar e outros vão detestar, né? Na minha visão, eu acho que pode ser mais uma boa opção para o Flu, né? Conversando com alguns amigos meus sobre o John Arias, pessoal, ele não vem para tirar o Nenê do time, não, tá? Ele vem ali para fazer o lado esquerdo ou talvez até o lado direito. Mas, jogar ali na meiuca, ele puxa um pouco mais para a esquerda. Só se ele realmente colocar no lugar do Nenê para ficar pela esquerda, além de um outro ponto, né? Porque o Nenê também fica na esquerda, né? E é um troço que a gente não consegue entender. Porque o Nenê é escalado para jogar no meio, mas ele fica puxando para a esquerda o tempo todo, né? Mas, as informações sobre o John Arias é o seguinte, galera. É muito boa, para ser sincero, né? A dúvida que tinha era se o jogador iria vir por empréstimo ou iria vir em definitivo, ser jogador do Fluminense. E pelo que o Diego, que é um jornalista colombiano, ele vem por definitivo, tá? E vou te falar o que falta apenas para o John Arias ser jogador do Fluminense, tá? A notícia é o seguinte, o Fluminense já chegou a um acordo pela contratação do jogador, tá? Patriotas assinou positivamente para a proposta do Tricolor. Resta apenas assinatura. Santa Fé ficará com o percentual da negociação. Aí tu vai falar, Thiago, como assim Patriotas? Patriotas é um clube que o John Arias jogou, né? O Patriotas tem 59% do jogador, então o Fluminense teve que negociar com eles também. Vai ficar assim, né? 50% dos direitos do meio atacante foram vendidos para o nosso Fluminense. Então o Fluminense vai ficar com 50% do jogador. Os outros 50% vão ficar divididos entre o Santa Fé, que é o clube que ele estava agora, e o Patriotas, que é o clube, não sei se é o formador dele ou é o clube que ele já passou. Então, vai ficar assim. O John Arias é jogador do Fluminense. A negociação já deu certo, agora fica apenas pela assinatura. Sim, John Arias está a uma assinatura de fechar com o Fluminense. E vai dizer aqui o seguinte, ele vai viajar em breve para vir para o Rio de Janeiro para assinar com o Flu, né? Vamos lá, pessoal. A gente já pode até falar que é jogador, porque provavelmente vai passar nos exames médicos. Já está tudo negociado, já está tudo acertado, segundo o Diego aqui. E o André do Sentimento Tricolor, que falou que as negociações estavam avançadas, né? E a informação do Diego é que chegaram a um acordo. Então, se estava avançado, agora já chegou no ponto que está de acordo. O John Arias provavelmente é o novo reforço do Fluminense. Uma coisa que pode impedir isso é apenas se ele não passar nos exames, né? Mas eu acho que não vai acontecer isso. O John Arias aí vai ser um novo reforço do Tricolor. Como eu já disse, isso não tem nada a ver se o Léo Chu vem ou não. Então, ainda estamos na expectativa de atualizações sobre a negociação do Léo Chu. Acho que essa segunda leva de contratações, para mim, foi bem melhor do que a primeira, né? A primeira a gente contratou o David Braz, o Manuel, aí teve ali o Cazares, aí teve o Bobadilha e o Abel. Então, nesse caso aqui, nós estamos com o Nonato, que já chegou, John Arias, tá? E o Léo Chu está negociando, né? Acho que é interessante você pensar também do time do meio para frente. Bom, fecha com o meu amigo FB Scout, né? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o John Arias, tem um vídeo muito bom do meu amigo Felipe Scout, tá? Que o Felipe Barros, ele tem um canal chamado FBTV, eu vou deixar aí no link na descrição, ali vai mostrar os números, ali vai mostrar tudo direitinho sobre o John Arias, né? Mas já te adianto que o próprio Felipe gostou da contratação, ele que é Tricolor, tá? Ele é Tricolor de coração também. Então, pessoal, é isso. John Arias aí provavelmente é o novo jogador do Fluminense e eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Gostou? Poderia ser melhor? Ai, meu Deus do céu! Coloca tudo aí, nós vamos discutir, beleza? Beijo no seu coração, sou Tiago Ferreira, esse vídeo vai ficando por aqui e tchau. Te encontro 9h30, hein, rapaz? Não perde, não. E aí, tá? É isso. E aí, tem? E aí, tem?